Da onde vem isso? Isso vem do fato de que as pessoas, pais, mães e educadores, pegam as crianças e começam a vestir em cima delas uma carapaça de regras morais. Digo, olha, para uma criança entender uma regra moral, ela precisa ter um eu, pelo menos um eu desenvolvido. Antes dos cinco anos, não tem. Então, o que você manda uma criança de até cinco anos fazer, ela não vai fazer o que você está mandando fazer, ela vai fazer o que você está fazendo. Cresça até essa idade, só aprende pela imitação. Se você grita com ela, não faça mais isso, o que ela aprende? Aprende a gritar. O que você diz, o conteúdo que você diz não tem importância, importa o que ela vê você fazendo. Então, todo bichinho aprende por imitação. O ser humano, o bichinho humano também. O que ele vê o pai fazendo, o que ele vê a mãe fazendo, é o que ele vai fazer. Então, você chega lá com a Bíblia, com os dez mandamentos, e dá uma bronca nele, com toda a razão teológica do mundo, o que ele vai aprender? Vai aprender a dar bronca. Pelo menos cinco anos. Quer dizer, o que tem que fazer com a criança até os cinco anos? Fazer com ela tudo o que você quer que ela faça. Não ensine nada, simplesmente faça. Dê todo o carinho do mundo, dê atenção, seja gentil, seja educado com a criança. Está entendendo? Quer dizer, ser educado com a criança é uma coisa básica. Não grite, por exemplo. Outra coisa. Se você quer dar uma bronca na criança, às vezes você não aguenta dar bronca. Mas não dê na hora que você está bravo. Porque na hora que você está bravo, você está apenas exprimindo o seu sentimento. A senhora tem um sentimento ruim. O que ela vai aprender? Vai aprender a exprimir o sentimento ruim. Agora, se você espera mais um pouquinho, em vez de você dar aquela bronca naquele momento, você dá no outro, você talvez consiga até transmitir alguma coisa para ela. Na base, num tom de conselho, ou coisa assim, talvez até funcione. Mas descarregar suas emoções em cima de uma criança. A própria Bíblia diz, não atormente seu filho. Você atormenta o bichinho, ele vai aprender a atormentar você. Você está criando ali um pentelho, entendeu? Que vai te atormentar para o resto da vida. Então, o problema... não existe código moral. Veja. Jesus diz que só tem os dois mandamentos centrais. Amar a Deus e amar o próximo. Não há outros mandamentos que se sobreponham a estes. A primeira coisa que as pessoas querem fazer quando ensinam moral é pegar toda a moral e sobrepor a esses dois mandamentos. Você está entendendo? Então, ela começa a fazer isso e inverte tudo. Pelo desejo do quê? Da onde vem o desejo de você moldar a criança moralmente? É porque você já... o neguinho nasceu, você já começa a pensar. Esse aí é tão ruim quanto eu e eu não posso deixar que ele mostre isso para ninguém. Então, eu quero encobrir os meus defeitos em cima da criança. Ué, como é que você sabe? Você sabe quantos espermatozoides tem no saco humano? São milhões. Você sabe qual foi que saiu da lista e não sabe, você não tem a menor ideia. Então, você não sabe o que aquela criança é. Ele é um desconhecido, ele é um mistério, ele é uma surpresa. Então, tem que deixar o neguinho crescer numa atmosfera de amor, de proteção. A coisa principal que você dá para a criança é ensiná-la a ter segurança, confiança no pai e na mãe para ela poder ter confiança em si. Isso é a coisa principal. A regra moral pode ficar para depois. Você está entendendo? Uma vez o Orlando Vilas Boas, sabe aquele que era da FUNAI, que lidava lá com os índios, né? Descobridor de tribo de índios. Ele me contou uma história extraordinária. Aqui tem uma tribo do Xingu. O pessoal tudo saiu para pescar. E tinha um garotinho que ficou lá. E ele brincando com o fogo. Tocou fogo em toda a aldeia. É tudo aquelas... Negócio de palha. Quando eles chegaram, estava tudo queimado. O que eles fizeram? Morreram de dar risada. Apelidaram o menino de capitão fumaça e não fizeram mais nada. Olha, eu acho que isso está muito saudável. Porque como é que você vai fazer um menino pequeno ter a consciência da imensidão de um problema social que ele gerou? Ele não vai entender isso. Então, calma com o tempo, ele entende. O importante é que ele não traumatize agora. Mais tarde ele vai entender. Então, o desejo de ensinar o outro é um problema sério. Ensinar é uma coisa que a gente deve fazer com quem quer aprender. Uma coisa que me espantava, por exemplo, na escola era como os professores nos tratavam mal. Como eles nos odiavam. Então, eu olhava em volta e falava eles são adultos, nós somos crianças. Não tem um deles que haja como um verdadeiro adulto. O adulto tem que ter o instinto de proteção em cima da criança. E um deles tinha, porque eles não eram adultos. Eram tudo adolescentes. Adolescente é um bicho egoísta. E é difícil encontrar alguém que tinha passado a adolescência. E isso foi uma coisa que sempre me impressionou muito. Quer dizer, como as pessoas não têm sequer piedade pelas crianças. Não tem o instinto de você proteger, carregar no colo, animar a pessoa. Não tem, não tem, não tem. Eles só queriam, assim, ter aqui o regulamento o que nós temos que fazer é isso. Então, você já entrou ali e já é uma espécie de exército ou de fábrica, né? E tem um regulamento a ser seguido. Quer dizer, todo mundo está querendo moldar o outro. A imagem é a semelhança de uma porcaria que tem na cabeça dele. Então, é isso que deixa as pessoas despreparadas para o mistério do amor e necessitadas de um milhão de compensações fictícias que não vão compensar a coisa nenhuma. E eu falo isso, não é porque eu estou falando dos outros. Não, isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu comigo. E eu vi que tinha aqui, epa, tem que voltar atrás, refazer essa coisa toda, pensar como é que tudo isso aconteceu. Até que chega um dia você começa a entender um pouquinho as coisas.